e aqui pessoal estamos jogando né é o super simples com a semente de capim braquiária né vamos fazer um vídeo aqui né sobre o plantio do nosso capim braquiária aqui na propriedade quem já viu os vídeos aqui né do gradeamento aí vamos fazer a mistura com o adubo super simples né vai ser a proporção de 10 kg de semente por 50 de super simples né já fizemos aqui ó você já vai fazer a mistura essa tá no chão aqui é a mistura do super simples né com a semente a semente é a semente selecionada né ela vem os grãozinhos aqui eu vou mostrar vocês depois vocês vão ver mistura como foi e nós vamos fazer o cálculo aqui né para fazer a semeadura ó super simples tá vendo é o adubozinho e aqui a semente ó semente né de ela já é é tratado no caso né já para os pássaros não não danificar né olha a semente como é que ela é ó tá vendo esse parte pequenininha que a semente ó aqui é a semente e o restante aqui ela vem assim ó como fosse um chumbo né mas é um adubo coberto que cobra a semente para proteger ela em contato com água né ela disse o adubo dissolve e ela nasce aí aqui tem um saco pontinho aqui já nessa proporção a jogamos no chão e misturamos o trato tá ali já fazendo a colocando né adubadeira vai ser plantando adubadeira a mesma que ela jogou no calcário né é uma regula ela de 50 metros aqui para saber a proporção de semente vai cair por metro quadrado para depois a gente fazer o cálculo é espalhar nessa área aqui a área total deu 15 hectares mas a gente vai plantar mais ou menos aí uns 13 a 12 hectares né a parte de baixo que por enquanto na prova não vai nem está gradeado né vai plantar grama ou o capim mesmo é aí será depois você está acabando de fazer a remédia para outra parte a gente vai ficar ligada pela parte da parte da parte da parte da parte da parte da parte O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pessoal, nós estamos já jogando o Super Simples com a semente de capim braquiária. Aqui praticamente já é a última volta para fechar o quadro. Nós vamos fazer alguns pontos na segunda volta, no meio aqui, vou mostrar a vocês como a gente vai fazer. O trator está jogando, pessoal, 4 metros de um lado e 4 metros de outro. Então, no meio dos 4 metros aqui, que vai formar 8 de um rastro do trator no outro lá, a gente vai repassar para utilizar a semente. Está ficando em faixa aqui por metro quadrado de 18 sementes, né? Sempre para mais do que para menos. Tivemos alguns pontos aí com média de 20 sementes, né? Uma média boa para a gente estar querendo aqui, não quer muita semente, né? Para não ficar uma população muito grande no começo. E nós vamos utilizar 16 sacos de semente de 10 quilos e 16 sacos de Super Simples de 50 quilos, né? Cada passada já está jogando aqui mais ou menos aí uns 200 quilos de Super Simples por 40 quilos de semente. Tem a semente selecionada. Então, por isso que é menos, né? E aí está jogando super bem. Então, essa está ficando a quantidade, né? Nós íamos plantar, como foi falado, 15 hectares. Mas, no momento, está plantando 13, né? Acho que vai ficar 2 para amanhã. Mas essa medida é para os 15 hectares. Então, aqui vocês conseguem ver o Super Simples, está vendo? Essas bolinhas aqui, ó. E a semente está no meio também. Algumas sementes, né? Ela acabou tirando a camada, né? De adubo. E muitos, né? Estão com adubo ainda. Ó. Aqui é semente, está vendo? Aqui é semente. Aqui também é. Aqui, ó. Aqui é a mão de trabalhador, né? Mexendo com a semente, está ficando com flor preta. Aqui, está vendo? E assim por diante, né? Então, nós medimos um metro quadrado aqui até lá. Que é equivalente, né? Para dar a área total. Então, assim que está ficando. Em alguns pontos, a semente está caindo, já encrostada, né? Aí, depois vamos pensar em fazer o como garranjo depois, né? Para estar tampando essa semente aí, ó. Então, assim vai ficar nosso plantio, né? Depois, no decorredo da semana, eu vou estar mostrando a vocês aí, né? Como vai ficar a germinação, né? Como é que vai ser. Aqui, com certeza, né? Vai ter que bater a abicílio, né? Para controlar o mato. E olha o que vem ali na frente ali, ó. Graças a Deus, né? Eu acho que, nessa semana, a chuva já retorna. E já vai dar outra cara nesse espaço aqui, ó. Então, é questão de tempo, né? Para que isso aqui possa empastar. Eu já adianto a vocês, pessoal. Que isso aqui, empastado, a fazenda aqui vai mudar de pata com a mar, viu? Vai mudar drasticamente de patamar. Claro, né? Para melhor. Porque isso aqui, 15 hectares de pasto, né? Fora o que restante já tem um pouquinho ali. Vai ficar outra coisa. A gente vai possibilitar, né? Estar engordando muitos animais, né? A solta. Então, vai diminuir o custo. Vai aumentar o plantel de animais, né? E a qualidade, que é o mais importante. Então, eu acredito aí, né? Daqui para frente aí, se for da vontade do criador, né? Nós vamos ter muito vídeo bacana para vocês. Muito conteúdo bacana, né? E aí, vamos aí torcer, né? Que a parcela dá certo. E aí, também, vamos poder estar mostrando e vendendo a vocês, né? Tantos animais aí, desse novo projeto que está vindo pela frente aí. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Desse vídeo mais curto aí. Quem gostou, deixa um like. Se você quiser ver os próximos vídeos aí do nosso andamento, como é que vai ser. Se inscreva no canal, para não se estar perdendo os próximos vídeos. Vai sair muito vídeo bacana para vocês, eu tenho certeza. Forte abraço. Até o próximo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.